E vem a Fuse, olha o giro, recebeu o bregão, girou, bateu, é gol, gol da Fuse! O bregão, que belo lançamento, ganhando e vai me contratar aqui, olha a Fuse chegando com o número 2, girou, bateu, é gol, gol da Fuse! Está na jogada lá o Tobias, pode rolar para o lado, para o Pedó, pegou, bateu, que golaço! Gol, gol, que falta, batida com perfeição, arranca toco com o Toinho, lado direito agora vai acontecendo com o Jean, já passou lá o 27 na jogada e lança a frente com o Pedó, ajeitou, perna canhota, bateu, soltou o goleiro no rebote, voltou, Fernanda ajeitou, livre marcação, empatou! Gol! Do arranca toco! O número 4 Gui, atenção, a bola rolada na esquerda, na tentativa em direção da área de calcanhar, golaço! Gol! Gol! Do Geduca! Esportes, manda o Felipe, grande abraço, Felipe, grande abraço! E olha aqui, o do Saragossa chegando na batida forte! Gol! Rock! O do Saragossa foi a loucura, vamos ficar quietos, vamos ficar quietos, vamos ficar quietos, diz, vem aí o Jean! Olha o Jean, limpou o marcador, tocou, é gol! Gol! Do Geduca, Brandon! O Vinho tem quase 2 metros de altura, vai o ataque do Geduca! E olha o Geduca chegando, bola com o Brandon, recebeu, é gol! Gol! Do Geduca, Brandon de novo! Anotações então dos suplentes, e até eu ia destacar aqui, Caetano, olha a equipe do Saragossa chegando, lançamento, o Juca escorou, o seco bateu, é gol! Gol! Gol do Saragossa! Por aquela situação que você errou! Olha o Pires, roubou, trabalhou, deixou com o seco, ali de marcação! Gol! Seco! E vem pra câmera, ele vibra! Domina a bola, devolve lá atrás com o Tilly, o capitão da equipe vai conduzindo, lançamento em direção da meta do goleiro, olha lá! Ela passou, é gol! Gol! Tilly! 0x0 é a oportunidade da equipe do contra-ordem pra fazer o gol, é falta instalar o Jacob próximo da bola, tem o Cigano atrás pra receber a rolada de bola, é, recebeu, Bateu! Gol! No contra-ordem! E também o lateral direito lá, lançamento, olha lá que cabeceio! Golaço! Gol! Lateral, favorecendo a equipe do contra-ordem, estava vencendo e depois o preto num belo cabeceio, cometeu, oh, fez o gol de empate, olha Edinho, bateu, girou, bateu, é gol! Gol! Contra-ordem, Edinho, mais uma vez! É canto-bola, Dani na cobrança, rolou em direção da área preta, chegou na dividida, é gol! Gol! Preto! Olha o Renegado chegando, número 9 entrou na cara do goleiro, Gabriel entre as pernas do goleiro, é gol! Gol! Do Renegados! Gabriel é o nome dele! Ele chegou a bater na bola, passou pelo goleirão Will, e estava... Olha lá, lançamento na área de Joseph de cabeça, é gol! Gol! Dos Renegados! Júlio chegou, consertando a jogada, lançamento na frente com o preto pelo alto, chegou lá do outro lado, cortando o Jardel, sobrou com o Gabriel de novo, no toque com o Gabi Black, e saiu o goleiro, pintou, foi derrubado, é pênalti! Atenção, preto, partiu para a bola, bateu, é gol! Gol! Preto! O terceiro dele, o quinto do Renegados! O Sclain lançou na frente com o Luciano, foi agarrado mesmo assim, segue o jogo, a bola com o Pepe, Pepe rolou atrás com o Bindé, chegou batendo cruzado, Pepe de primeira, gol! Gol! Pepe! Bola contra-ataque, passou por praticamente todo o time do Tabajara, até o Bindé, invertido, chutou com a esquerda, vai daí! Olha a chegada da bola, lançado no Pipoca, escorou, e não chegou batendo, é gol! Gol! No toca-fogo! Gol! 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 Gol!